Pessoal, estou aqui na Rua 21, bairro do antigo BNH, velho, né? Hoje conhecido como Bairro Senhor do Bom Fim. Então estamos aqui passando no bairro Senhor do Bom Fim, na Rua 21. Então desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações aqui na cidade de Chique-Chique, Bahia. O posto de saúde ali do antigo BNH já está reformando. E desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. A secretaria, a secretaria da igreja Nossa Senhora Aparecida, muito bonita. Estamos lá do porto do antigo BNH velho e aqui o centro de informação Freijust Paróquia Nossa Senhora Aparecida. É paróquia Nossa Senhora Aparecida. Tem a programação aí da igreja matriz Nossa Senhora Aparecida. Terça-feira, Santa Missa e Benção da Saúde. Quinta-feira, ali terça-feira, começa às sete horas a Santa Missa e Benção em Saúde. Quinta-feira, adoração da Santa Missa e Benção, de dez a dezoito horas e quarenta e cinco minutos. E aqui eu vou passando. Aqui eu vou passando, mostrando o bairro do antigo BNH. O bairro do antigo BNH é a igreja Nossa Senhora Aparecida. Muito linda, não é? A igreja Nossa Senhora Aparecida. E quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. E aqui eu vou passando, mostrando essa rua aqui para vocês, para que vocês tenham alguma recordação, né, dessas ruas aqui. Então aqui é a rua 21. Aí os pessoal dizem assim, ai, onde fica essa igreja? Próximo ao porto de saúde do bairro Senhor do Bonfim. Agora é bairro Senhor do Bonfim. Aqui, passando quase em frente, é da Quitanda Maranata, né, Quitanda Maranata ali. Então, pessoal, os pessoal me procuram, me perguntam onde é que fica a igreja Nossa Senhora Aparecida. Ela fica ao lado do porto de saúde, né, do porto de saúde ali. E aqui eu vou passando, né, Rafael Raio. Oi. Mostrando tudo de primeira para vocês. Aqui é uma oficina, né, pessoal? Oficina de bicicleta. E aqui eu vou passando. Então, aqui eu vou indo, vou indo. Já estou passando quase em frente do começo do bebê ali, ó. Começo do bebê. E aqui eu vou surgindo, né. Aqui a gente vamos mostrando essas ruas para vocês porque o pessoal pede, né, o pessoal fica ligado nas minhas publicações, né. Muitos conterrâneos de vocês que estão em São Paulo, São Bernardo do Campo, no Ceará, paraíba. Já o pessoal na Paraíba, São Paulo, ali ó. A Raio, o filho faz aquele vídeo da Rua 21 para mim, rapaz. Eu matava saudade de algumas casas de um parente, as casas que eu morei. Então, está aqui a Rua 21. E aqui a gente vamos passando devagar, né. Mostrando tudo ali, o açougue Mercadinho Figueiredo, né. Açougue Mercadinho Figueiredo. E aqui eu vou passando, né. Passando mais uma vez. Mostrando essas ruas aqui, da cidade para vocês. Ali tem o bar, né. O botequinho do Breu, né. O botequinho do Breu, o Breu ali de boa. Ali tem o boteco do Breu, aqui na Rua 21. E aqui é o Rafael Raio, né. Aqui eu vou passando, passando. Aqui eu vou surgindo mais um pouco. Então, vocês que curtem minhas publicações aí em São Paulo. Paraná, Santa Catarina, Dona Leste, Oeste. Bom dia. Dona Leste, Oeste de São Paulo, obrigado, né. Então, aqui a gente vai me mostrando. Vou mostrar essa roupa para vocês. E aqui, ali o bar da Edinalva. E o bar ali da Lenita, rapaz. O bar da Lenita, adega livre. Ali, ó, adega livre. Alguns bars e estabelecimentos eu vou mostrando, né. Às vezes aqui o bar da Nalva, né. Então, alguns estabelecimentos eu vou mostrando. Porque tem pessoas tímidas, aí fica sorrindo. Aí também a gente não mostra, né. A gente vai passar direto, porque esse vídeo que eu estou fazendo é de seriedade. Aqui não é de brincadeira, não é vídeo de meninada. Porque é vídeo sério. Aí os pessoal sempre estão curtindo as minhas publicações. Aqui tem adega e o branco, né. Mais uma adega aqui nessa rua. Aí os pessoal dizem assim, raiva. Vai até lá na ponta, vai até lá em casa. Aí eu vou. Mais uma vez a gente não tem oportunidade, né. De ir até lá. Aqui os pessoal ficam achando até estranho, né. Quando a gente está fazendo uns vídeos na rua, achar estranho. Aí a gente acaba perdendo, quebrando as nossas forças. Que a gente está mostrando nessa rua aí. Aí o pessoal faz perguntas, mais perguntas. Oi, bom dia. Então aqui eu vou surgindo, né. Mostrando essa rua aí para vocês. Para vocês terem uma recordação dessas ruas. Então aqui, a gente mostrando a rua que eu estou em movimento. Acho que essa rua aqui é grande, né pessoal. Essa rua aqui é grande. Aí o pessoal diz assim, raiva. E por que você não foi lá no final? É porque é grande demais. Às vezes a gente só mostra uma parte da rua, né. Uma parte da rua, mas vamos até na metade aí. Então aqui é a rua 21. Um bairro do antigo BNH Verde. Eu quero mandar um alô a todos vocês que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Curtindo as minhas publicações. Os pessoal trabalhando ali. Os predeiros. Jogando duro aí, né meu amigo. É tudo na paz, né. É isso aí. Os predeiros aí trabalhando, reformando as casas aqui. Muita construção civil aqui. Então só no trabalho quem não quer, né. Tem pessoas que ficam escolhendo serviço. E aí acaba ficando desempregado. Tem pessoas que querem serviço leve, pessoal. Não querem trabalhar no pesado não, na construção civil. Aí fica caçando serviço pesado. A não ser se o cara fazer um concurso público e passar, né. Pra ficar só assinando papel ali no escritório. Então a pessoa fazer uma universidade, estudar. Vai estudar, né. Se não quer pegar pesado, vai estudar, né. O estudo é importante. Ele fica escolhendo esse serviço. Aí não acha serviço aqui na nossa cidade. Pelo menos eu. Eu sou formado, não escolho serviço não. Então tem muita gente que fica aí escolhendo serviço. Tem outros que pegam o dinheirinho, gasta tudo na casa das primas. Aí depois fica se lamentando que chique-chique é ruim, chique-chique não presta. E aí fica isso. Então aqui já estamos chegando no final da rua 21 do bairro do antigo BNH Velho. Hoje conhecido como bairro Senhor do Bonfim. Porque os pessoal me pedem pra fazer os vídeos até no fim, né. E hoje eu fiz quase no final, né. Aqui mostrando essas ruas pra vocês. Então, é, aqui é um, tem até, placa de venda aqui nessa casa, aqui na rua 21. Então a parte dessa rua aqui só não é calçada porque a rua aumentou, viu pessoal. A rua ficou enorme, né. Porque BNH, BNH Velho, hoje conhecido como antigo bairro do Senhor do Bonfim, foi crescendo depois de alguns tempos. E aqui a gente estamos quase chegando no ponto final de algumas ruas. É normal que a metade dessa rua está calçada. Porque é de acordo com o crescimento do local, né. Ela vai crescendo, vai se desenvolvendo. É normal, né. É normal que a gente vão encontrar ruas assim, como no bairro São Francisco, a gente tem. Mas é normal, o lugar está crescendo, quando está em crescimento, aí fica assim, né. É normal, é todo lugar assim, viu pessoal. Vai acostumando, vai acostumando. Aqui já estamos chegando, é, quase no ponto final dessa rua, que é a rua 21, é, do antigo BNH Velho. Hoje conhecido como rua, é, do bairro, é, Senhor do Bonfim. É, mudou porque antes era bairro abstracional, mas devido ao crescimento dos bairros, né, e os bairros foram aumentando, ganhando os crescimentos, aí foi ficando assim. E aí, tudo bem, meu jovem, Jardel, tudo de bom pra você, Guerreiro? E aqui eu vou encerrando as minhas publicações, Rafael Raio.